Música 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 Continuando aquela sequência que a gente vem desde as substantivas, ela também não vai poder ser trocada por isto. Então você nunca vai confundir com uma substantiva porque você não consegue trocar uma adverbial por isto. Ué, e como é que eu não confundo com a adjetiva? Se você se lembra, a adjetiva sempre está ligada a substantivo, a adverbial não. A adverbial pode estar ligada a verbo, pode estar ligada a adjetivo, outro adverbio, mas nunca vai estar ligada a um substantivo. Quando você classificou a adverbial, aí é uma questão de leitura, é uma questão de decorar conjunções. Ela pode ser causal quando indica a causa, ela pode ser consecutiva quando indica a consequência, ela pode ser condicional quando indica a condição, ela pode ser comparativa quando compara, conformativa quando indica conformidade, já já estou explicando o que é isso, acordo comum, concessiva quando ela é contrária a oração anterior, contrária a uma lógica, temporal indica tempo, proporcional, coisas que acontecem simultaneamente, proporcionalidade, e final indica a finalidade objetivou. Dá uma olhadinha nessa primeira oração que eu tenho, repare aí, ela não saiu porque estava doente, note como eu não consigo trocá-la por isto, eu não posso falar, ela não saiu isto, deu para perceber? E note também que porque estava doente se refere ao verbo sair, isso mesmo, ao verbo sair. Consequentemente, você tem aí uma oração subordinada adverbial. Agora é uma questão de leitura, né? Ela não saiu porque estava doente, eu não estou dando a causa dela não ter saído, se eu estou dando a causa, ela é uma subordinada adverbial causal. Como estava muito doente, ele não saiu. Olha que bacana, que bacana dizer como ele estava doente, ele não saiu. Você está dizendo a mesma coisa que a anterior, está vendo? Olha lá a conjunção porque e a conjunção como se equivalem à oração primeira, é uma adverbial. A segunda, que não tem conjunção, é principal, é você que estava achando que principal só vinha no começo, não é verdade. O que você deve fazer para melhorar o seu desempenho em análise sintática, para melhorar o seu desempenho em redação? Decorar a lista de conjunção. E você está recebendo, a partir de agora, a melhor lista de conjunções adverbiais que você poderia receber. Toda vez que você for escrever uma redação, escrever um porquê, tenha o cuidado de não escrever mais do que uma vez. Coloque um pois, um porquanto, um visto que, um já que, uma vez, um como, etc. Sempre substitua. Variar conjunções em redação demonstra qualidade de texto. Toda vez que você tem, isso é muito fácil, um tanto, está vendo? Um tanto, um tamanho na primeira oração. E a segunda oração começa por um quê? Você tem uma consecutiva. Repare como a segunda é consequência da primeira. Ele estava tão doente que não saiu. Qual foi a consequência da doença dele? Foi ele ter ficado em casa. Uma partícula C, numoração adverbial. Como é que eu sei que é adverbial? Por que ela não é substantiva? Porque eu não consigo falar, você só poderá sair nisto. E se terminar o trabalho, se refere à locução, poderá sair. Essa conjunção C, ela nas adverbiais, ela vai indicar a condição. Ela vai ser uma condicional. Cuidado, garoto! Toda vez que você escreve uma condição, você sempre coloca a partícula C. Sempre usa a conjunção C. Consequentemente, dá uma decoradinha nas conjunções aí. Por que decorá-las? Te ajuda a analisar questões de vestibular. E melhora a tua redação. Essa é fácil, né? Aquele rapaz é mais alto que o irmão? Ela está comparando os dois rapazes. O rapaz e o irmão. Uma comparativa. Cheguei a uma que é bom você aprender uma jogada como ela. O rapaz respondeu conforme o diretor ordenou. Esse conforme quer dizer de acordo. Veja, há sempre um acordo comum. Há uma conformidade. O diretor ordena. O rapaz entra em acordo com essa ordem e responde como o diretor ordenou. Decorar as conjunções conformativas, como conforme, segundo, consoante, muito legal para usar. Olha o meu sonho de consumo. Dá uma olhadinha. Está vendo? Mesma conjunção nas três. Será que é a mesma análise? Hã? Será que eu tenho a mesma análise ou não? O que você acha? Então vamos lá mostrar para você como eu não tenho a mesma análise. Ele agiu como o irmão. Olha, estou fazendo uma comparação. Tenho uma comparativa. Já. Ele agiu como o irmão mandou. Pode reparar. Pode notar que esse como está indicando que houve entre ele e o irmão um acordo. E na terceira. Como você não fez o trabalho, ficará aqui mais tarde. Olha lá. Você vai ficar aqui mais tarde de castigo. E a causa é você não ter feito o trabalho. Chegamos à oração que mais cai em vestibular e concurso. Então, olha. Decorar as conjunções dela. Fundamental. Olha. Embora, se bem que, ainda que, mesmo que, posto que, apesar de que, sem que, por mais que, dado que, são conjunções concessivas. Como é que você sabe que elas são concessivas? Elas sempre contrariam a lógica. Tá? Ele chegou atrasado, embora tivesse saído cedo. Qual é a lógica? Alguém que sai cedo não chega atrasado. Contraria a lógica. É uma concessiva. Ainda que chovesse muito, ela foi à festa. Qual é a lógica? Está chovendo muito, não se vai à festa. Ela foi mesmo com chuva. Eita, mulher festeira. Aqui está uma que você nunca erra. A chamada temporal. Temporal dá uma ideia de tempo. Minha vida melhorou. Desde que você partiu. Olha que bonitinho usar no lugar do desde que, no lugar do quando. O mal, hein? Observe esse uso muito raro do mal. A palavra mal normalmente é advérbio. Verdade ou não? Adverbio de modo. Esse mal aí está sendo usado como conjunção temporal. Mal você saiu, ela telefonou. Assim que você saiu, quando você saiu. Ela telefonou. E quando você tem ideias que ocorrem simultaneamente, você tem uma proporcional. Quanto mais estudava, mais cansada ficava. À medida que ia estudando, ia se cansando. E quando você quer dar uma ideia de finalidade. Olha que bacana. Estudava muito a fim de que passasse nos testes. Falava alto a fim de que pudessem ouvi-lo melhor. Note você que toda vez que eu tenho uma ideia de finalidade, eu tenho uma final. E aí estão as conjunções finais para você decorar. Qual é o grande recado dessa minha aula? Decore a lista de conjunção. Primeiro, fica muito mais fácil você matar os testes com essa lista de conjunção. Segundo recado, use essa lista para melhorar substancialmente a sua redação. Não repita a conjunção em redação, porque deixa o texto muito fragilizado. Use o maior número de conjunções diferentes que você puder. Agora faça o exercício e confira o resultado. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma